O drone de H18, ele vai voar. Ah, quero ver, Wolverine, Hulk. Ah, é o cunangá, oxalada. Papai Regi, vamos ligar o drone, vamos ligar o drone. A gente chega aqui. Você que vai pilotar? Sim. Você está preparada para pilotar? Sim. Ah, a minha filha vai pilotar. Ela vai ser uma grande pilota de drone. Ah, quero ver, Regi. Você sabe pilotar? Devagar, amiguinha. Posso começar? Pode começar, manda ver. Ah, quero ver, Regi. Ah, o drone vai voar. Ah, amiguinhos, fique longe do drone. Ai, meu pai do céu. Contatou, contatou. Opa. Pega lá, pega lá, pega lá. O drone está voando, filho. Coloca aí. Ah, cadê, 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 cadê? Eu sou o hackeiro verde. Traz aqui, traz aqui para cá, filho. Vai perto do hackeiro verde. Eu quero ver este drone voar. Cadê? Coloca aqui. Onde é que está? Aqui para frente, filho. Aqui é a luz. O drone está voando. Ah, minha filha está voando. Ah, vai bater lá. Ai, 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 ai. Ai, o drone voou. Ai, o drone caiu. Pode pegar a filha. Ai, o drone. Eu só quero ver o papai regi. A filha do papai regi. O drone, vai voar. Ah, vai. O quê? O quê? O que vai ajudar? Olha. Ah, ai. Devagar. Devagar, filhinha. Ai, parou, 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 parou. Ai, 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 ai. Leva-se, dê-que, leva-se, dê-que, leva-se, dê-que. Muito cuidado. Ai, eu vou no seu drone. Vai voar. Voa, drone. Voa, drone. Ai, cuidado, cuidado, cuidado. Ai, 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 ai. Estamos tendo um leve problema. Calma, filha. Calma, filha. Calma, filha. Calma, filha. Você tem autorização carteira de motorista? Você tem carteira de motorista? Não. Ai, é que não tem carteira de motorista. Vai, filha. Boa, boa, boa. Ai, filha. Que devagar, meu pai do céu, meu pai do céu. Ai, ai, ai. Quem, senão você pilota a drone? O meu pai. Eu? Ai, 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 ai. Cadê, 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 cadê? O voverine, voverine. Voverine quer ver. Boa, filha. Decolar. Ai, ai, ai. Olha, olha, olha. Ai, ai, ai. Boa, boa, drone. Ai, nada. Boa, filha. Levantar logo. Ai, o drone vai lá pra dentro. Calma. Boverine. Tá melhorando. Ei. Você tá melhorando, hein. Você tá melhorando, pai. Vai ter um drone. Vai ter um drone. Vai ter um drone. Boverine. Calma, calma cá. Pegar drone. Trazer o drone. Trazer o drone. Para cá. Ah, isso aqui não foi tão difícil. Manda bala, filha. Churra favorito. Ai, 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 ai. Meu Deus. Ele quase sempre pegou. Ai, filha. Filha, filha. Eu choro. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, o drone. Ai, o Coringa. Essa menina, eu tenho que pegar esse drone. Eu sou o Coringa. Não vou deixar esse drone voar. Não vou deixar. Não vou deixar. Não vou, drone. Não foi. Você quer me pegar? Ah, ele me pegou. Ele voa. Eu vou indeter. Ai, o drone está atrás de mim. Ai, eu vou sair correndo. Ai, o drone. O drone. Você quer pegar o Coringa? Ai, cadê o Coringa? Ai, o Coringa. Essa menina vai me pegar. O drone aqui. Ai, o drone está atrás de mim. Parou, 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 parou. Vamos tirar o drone aqui. Ah, Coringa. Você vai ser pego. Ah, não é? Agora o filho do papai reger. O filho do papai reger. Ah, isso cansa. Eu estou cansado. Olha lá, agora o filho do papai reger. Ele tem que colar. Ai, ai. Cuidado, filho. Nossa, o drone quase foi para a rua. Ai, meu pai do céu. É o Cheirada. Ok. Você está pilotando. Eu sou o Cheirada. Eu vou pegar esse drone. Drone, volta cá, drone. Vem cá, drone. Vem cá, drone. Vem cá, drone.